E aí pessoal, beleza? O que está falando com vocês? É Alex fazendo mais um vídeo aqui para o canal. Pessoal, desculpa, estou ausente dos vídeos, peço desculpa que está muito corrido ultimamente, tomei sem ideia para gravar vídeo, não vou mentir para vocês, mas hoje estamos aqui gravando mais um vídeo para me ajudar. Deixa aquele like, por favor, que ajuda bastante. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Hoje, pessoal, estamos aqui novamente no sítio do meu primo com essa máquina. Hoje vou mostrar um pouco, falar um pouco sobre a revisão do quadriciclo Fortrax Honda 420 4x4, pessoal. Meu primo vai falar um pouco, esse daqui é um quadriciclo de trabalho que eles usam. Tem um vídeo que a gente mostrou quando ele comprou, comprou praticamente zero, quase zero. Então estava zero o quadriciclo, porque ele estava em busca de um, só que por conta daquela crise que não estava tendo nada em concessionária, ele não achou um na concessionária. Mas encontrou esse com, acho que estava 20, 25 horas. Ele vai contar aqui para a gente. E olha, ele está sujo aqui, mas terra branca é fácil para lavar. Terra vermelha que é complicado. E hoje é um vídeo, assim, bem legal para você que tem quadriciclo, para você que tem dúvida, a gente vai falar um pouco sobre os custos de manutenção e revisão desse quadriciclo. que até meu primo pesquisou bastante e sobre valores é difícil achar aqui no YouTube. Então vamos lá, vamos mostrar aqui, pode chegar, Ju. E aí, meu primo Ju aqui. E aí, Ju? E aí, boa tarde, pessoal. O que você tem para falar dele? Explica aí primeiro quantas horas você comprou, conta o pouco aí para a gente. Então, igual o Alex falou, já estava atrás de um faz muito tempo. Daí deu a pedenia, tudo, né? E não tinha, né? Aí eu encontrei esse daqui lá na 10K veículos com 24 horas. Zero, né? Zero. Praticamente não tinha feito nem a primeira revisão. Porque a primeira revisão é com 50 horas. Ah, então, ó, olha lá, pessoal, que notícia importante. Para você que tem uma revisão, a primeira revisão do Honda é com 50 horas. É. E depois vai indo de 100 em 100 horas. Sim. E assim por diante, né? Então, quando você comprou ele, você trabalhou um pouco, porque ele é para trabalho, ó. Isso. Ali tem uma carreta, para que você usa ele? Eu puxo verdura nele. Ah, todo dia? Todo dia. Então, pessoal, ele, vamos dizer, é um mini trator, porque, ó, aqui, ó, ele é 4x4, pessoal. E quando você comprou ele, já com 50 horas, você teve que levar na concessionária? Isso. Eu levei lá na concessionária, na Honda mesmo. Sim. Lá em Campinas. Fiz todas as revisões lá, né? Até agora foi tudo na concessionária? Tudo. Quantas revisões você já fez nele, mas... Sete. Sete revisões. Então, pessoal, é... Mostrar aqui, é... Ele não vai falar o valor de todas, ele vai falar o valor da primeira e dessa última, que a gente tá com o papel aqui, pra quem tem dúvida. Ele, pessoal, ele é um pouco mais complexo que o de uma moto, né? Porque ele tem cardan, ele tem tração, tem fluido de freio, tem as coisas da tração dele, tem tudo pra ser trocado. E ele é um mini trator, vamos dizer, né? Ele é 4x4, 420 cilindrada, partida elétrica, ele é completo, painel digital, muito top. Os mais antigos não tinha. E esse é um quadriciclo que faz sucesso, né, Jô? Isso. Você lembra mais ou menos quanto você pagou na primeira revisão? Mais ou menos? Se eu não me engano, uns 400 e pouquinho. 400 e pouco. Essa foi a primeira revisão do quadriciclo, pessoal. Ele é um pouco mais caro que o de uma moto, óbvio, porque tem mais coisas. E agora não faz muito tempo que você fez a segunda revisão, né? A última revisão, né? Fiz a sétima. A sétima. Então, depois de 50 horas, que é quando você compra ele, é de 100 em 100 horas? É, de 100 em 100 horas. Então, antes de falar o valor, que é até bom, pessoal, se vocês gostam desses vídeos, eu queria muito fazer e eu vou fazer um vídeo dele trabalhando pra vocês verem a força que esse quadriciclo tem 4x4. Ele é um trator. Então, igual eu puxo ele, né, puxo as verduras aqui, eu só ligo o 4x4 se precisar mesmo. Senão ele puxa só no 4x2. Então, tem muita força, né? Ele tem a cavalagem dele, ele é 26.9. Nossa, quase 27 cavalos. É muita coisa, pessoal. Ele é leve, né, se você for ver. E vou mostrar um pouco ele aqui. Então, depois é de 100 em 100 horas. Isso, de 100 em 100 horas. E aqui, pessoal, vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Deixa eu montar aqui, ó. Quer ver, ó. Ó, deixa eu tirar. Você liga aqui o painel, é todo digital, ó. Ó, que legal. Mostra. Ele tem quantas marchas? Cinco? Cinco marchas. Cinco. Ó, aqui, ó. Tá com o tanque cheio. O horário. Ó, quase 3 mil quilômetros. Aqui é a trip. Esse daqui eu não sei o que que é, pessoal. Ó, ele tá com 578 horas. Quase 600 horas. Que quem não sabe também, trator se mede por horas. Então, é bastante. Você trabalhar 600 horas com trator. Você pode ter a ideia que meu primo já andou bastante. Já faz um ano que você tem ele? Ele faz mais, né? Já. Você vê como que passa o tempo. Ele só marca também como a hora e a quilometragem rodada também. Ó, pessoal. Mostra essa chavinha quando vai fazer a revisão, né? É. Daqui 699 quilômetros é a próxima revisão do quadriciclo. Ou 39 horas, ó. Um dos dois. Então, a hora que chegar isso, acende no painel já a chavinha. Fica piscando? Não, ela fica mostrando uma chavinha. Ah, mostrando. A chavinha aqui mostra, pessoal. E você pode ter uma ideia, pessoal, que ele usa o quadriciclo pra trabalho. Lógico, tem o lazer aqui do sítio, mas ele comprou isso pra trabalho. Porque eles puxavam as coisas com trator. E um negócio desse, que é o quadriciclo, é bem mais econômico e ágil, né, Jô? É, ele é ágil, vira em qualquer lugar. É, tem tudo isso, né? A economia dele é baixa. E quantos litros vai no tanque dele? 14 litros e meio. Só gasolina? Só gasolina. Ó aqui, pessoal. Um dia, pessoal, se tiver muito like, eu vou conversar com o Ju, nós vamos fazer o consumo dele. Eu vou trazer combustível. Nós vai dar um rolê. Não precisa andar até acabar o tanque, porque demora muito pra nós fazer o consumo dele. Aqui é o acelerador do quadriciclo. Aqui é pra você desligar, ó. Aqui, ó. Ou na chave também, ó. Tudo muito fácil, ó. Você aqui tirou a chave, já pode tirar, guardar. Então, você tá feliz, quadriciclo? Tô. Até agora é só revisão. Só revisão. E trabalho bruto, né? É. Fazer a revisão certinha pra não ter problema depois, né? É, não. Mas isso é com qualquer coisa, né, pessoal? Tanto carro, trator, moto. E esse daqui é o negócio mais bruto, né? Aqui que ele tá no 4x2, ó. Daí aqui liga a tração pra 4x4, que é muito importante. Quando for ligar o 4x4, tem que tá parado. É. É. E pra desligar também. Também, sim. É muito bom essas informações. E agora, pessoal, nós vamos falar um pouco da última revisão que ele fez, que foi a sétima até agora, o que foi feito, tá? Pra quem tem dúvida, até porque a gente não achou... A gente não achou isso no YouTube, né, Jú? Você procurou, né? Procurei. É difícil alguém que falasse o valor, né? Isso. E aqui, pessoal, eu tô com o papel, não vou mostrar o que tem os dados, né? Ele fez a revisão lá na Honda, na Mundial Motos, em Campinas. É bom falar isso. E toda vez que ele ia levar, nosso amigo Cleiton, né, Jú? Isso. Não cabe na estradinha, né? Não cabe. E no que que... Porque a estradinha, ela tem 1,15m. Ele tem 1,20m. 1,20m. Então, levava na Montana, né? Isso. E aquelas montando um pouco ainda mais antiga, pessoal. É... Não é aquela... Não é essa última que lançou. E aquelas 2018, 2019, também não sei se cabe. Na Saveira, né, nunca fez o teste. Mas na estradinha, nem na que meu pai tem, né? Nem na que eles têm, que é o modelo novo. Não cabe, né, Jú? Não cabe. Aí, então, vamos lá. O que que foi trocado nessa revisão? Como ele é um pouco mais complexo. Trocou óleo, pessoal. Ele vai quase 4 litros de óleo no motor. 3,6 litros, mais ou menos. Que é o óleo 10W30. E que nem o Jú falou, você fazer a revisão certinho, não vai ter dor de cabeça. Ó, aqui eu tô dando uma olhada. Limpeza dos bicos, fluido do radiador, fluido dos freios. Que ele é freio a disco na frente e tambor atrás, beleza? Mas freio não falta, né? Até às vezes alguns falam desses carros novos de ter disco na frente e tambor atrás. Mas, pessoal, se freia, o importante é freiar, né, Jú? Isso. Ele é bom, o freio dele? Bom. E aqui, os dois manetes é freio? É. É? E tem um aí no pé também. É, aqui o do pé, igual o moto. Tem o do pé. Mas pra frear na frente é aqui, né? Não, pode ser aí, pode ser aqui também. Ah, tanto faz. Mas o do pé só freia atrás, né? Freio. Então. Então vamos lá, pessoal. Forço fluido, óleo pra corrente, foi o filtro de óleo também. Teve uns anel de vedação que teve que trocar, que isso é uma borrachinha. E teve o óleo que a gente falou, que é o óleo 10W30. Só sei que com tudo isso que foi trocado, tudo é tudo coisa que desgasta. Não é nada que quebrou. Tem a mão de obra também deles. Mas ficou, pessoal, em quase mil reais aqui, ó. Faltou quatro reais pra mil reais, ó. 996, pra quem tem dúvida, a sétima revisão. E as outras foi tudo mais barato, né? Foi. Então, pode ficar um pouco mais caro quando você tiver que trocar alguma coisa. Mas até agora, pessoal, foi só óleo, né? Só óleo. Fluido que tem que colocar fluido no freio. Óleo de motor, que isso tem que ter em moto, né? Como ele é um motor grande, vai bastante óleo. Aqui, ó. Aqui vai, ó. O óleo do refrigeramento aqui, ó. Ah, tem uma caixinha, hein? Tem uma caixinha aqui, ó. Eu já vou aí mostrar, calma aí. Então, pessoal. Tá, tá o papel. Eu queria mostrar mais pra vocês. Foi quase mil reais, pra quem tem dúvida de quanto fica. A primeira foi uns 400. Até que não é muito, né? Pra uma máquina dessa, você vê tudo que ele tem, né? Já carguei mil quilos, né? Mil quilos? Já. Nossa. Então o negócio é bruto? Bruto. Mas é isso, pessoal. A gente vai mostrar ali o fluido, tudo certinho, como que vai. E depois a gente vai deixar as considerações finais sobre o quadriciclo. Fechou? Ó, pessoal. O fluido de freio aqui, ó. Que o Ju mostrou. Aí ainda tem. E ó, olha. Ele tem os amortecedores dele, pra você ver como que é bruto. Tudo aqui, ó. Por conta da tração, o cardan que tem aqui. É chique. Aqui é engraxado também. Ah, tem lugar pra engraxar ele. É, os caras quando fazem a revisão, desmontando. Eu passei o dedo no magão. Aqui, ó. Desmonta ele. Engraxa. A inspeção dos dois lados. E aqui atrás, pessoal. É um amortecedor sozinho, mas é bruto, hein? Olha isso. Ó o freio tambor aqui, que chique. Chique, né? Ó, o cardanzinho. Aqui, ó. O engate, que ele engata a carreta. Ó o carretão que ele vai aqui, ó. Deixa o like, se vocês querem que eu venha gravar um dia. Ele puxando alface aqui, ó. É bruto o negócio, ó. Única coisa que vai ser cara um dia que ele for precisar trocar, pessoal. É os pneus, né? É os pneus. Os pneus. É caro. Mas dura, né? Olha o tanto de garra que tem. Ele não pega asfalto, ele só anda na estrada de terra. Então demora até ter o desgaste, ó. Tem bastante garra. Mas lógico, uma hora que tiver bem gasto, ele precisa trocar, porque é um negócio que precisa ter garra pra puxar, né? É. Mas esse é o quadriciclo, pessoal. Deixa suas considerações. Vem aqui, Ju, pra nós terminar. Tem um farol alto e baixo. É? Tem. Só que pra ficar bonito era bom de LED, né, pessoal? Que ele ainda é o farol halógeno, né? Então, Ju, o que você tem que falar? Só alegria. Pra quem quer comprar, pra sítio, fazenda. Ele faz um serviço de um trator de 55 cavalos. Pra puxar, né? Pra puxar as coisas, sabe? Numa carreta, né? Precisa puxar uma carreta, pegar uma lenha, cortar alguma árvore no sítio pra puxar na carreta lá. Até pra quem vai fazer cerca, pra levar morão em cima. Tudo, né? Tudo. Vocês já levou óleo diesel nele? Já. Ó, pessoal, tambor de óleo diesel. É muito mais prático um trator e fica mais barato, né? Eu tenho uma carretinha menor, que é própria, só pra levar óleo diesel. Ah, é? Eu tenho mais uma. Qualquer dia dá pra lá fazer um vídeo, quando vocês for usar. Eu carguei 167 litros de óleo diesel. Ah, mas foi leve pra ele, não foi? Foi, nem bola deu. Então, mas você tá gostando do quadro seco? Tô. Ó, pessoal, ali tem um radiador aqui na frente também. E aqui é tudo fácil, pra desmontar ele você tira as carenagens e já era, não tem segredo, mas lógico que é o mecânico que vai fazer isso certo. Mas até agora foi feita as revisão, né? Tudo certinho. Tudo certo. Pra não dar problema depois. Não adianta você fazer uma revisão malemar, se precisa trocar tal peça. E não troca, né? Não trocar. E se deixar dar problema, o pepino é mais caro, né? Vai desgastando ela, daí vai desgastando outra peça. Então você, meu amigo, que tem um quadriciclo Fortrax ou de qualquer marca, faça a revisão certinho pra não te dar dor de cabeça. Pelo menos as primeiras, né? Fazer algumas na concessionária, né? É bom. Ou se você tem um mecânico de muita confiança. Porque, né, pessoal, não é só porque é concessionária que os outros não sabem fazer. Mas primeira revisão, faça na concessionária. Tem que fazer. A primeira, a segunda, até a terceira na concessionária. É isso aí. Mas obrigado, tá, Jô? Pois você arruma um mecânico seu de confiança que faça tudo certinho. Aí já era. É só rodar. Valeu, Jô. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se inscreva no canal pra me ajudar, por favor. Se vocês querem mais vídeos do Quadriciclo, deixa aqui nos comentários. Desculpa o sumiço, mas era um vídeo que faz tempo que eu queria fazer. Pode me questionar, porque eu sempre venho aqui no sítio e foi porque eu tava esquecendo de gravar. Às vezes não trazia a GoPro e hoje eu trouxe a GoPro. E foi um vídeo pra você que tem dúvida. E de tudo esse tempo, até a sétima revisão, antes da gente terminar, o valor não ficou mais que 900. Essa foi a mais cara, né, Jô? É que, tipo assim, ficou 1.600 e pouco, né? Ahn. Daí como eu fiz o cartão Fidelidade da loja, aí deu um desconto. Um baita desconto, então. Você viu? Então deu uns 600 e pouco reais de desconto. Nossa. Então, ó. Era pra ficar mais caro ainda. E, pessoal, eles usam pra trabalho, então não tem o que questionar. E é muito... Olha, pra você manobrar um quadriciclo e um trator, nem se compara, né, Jô? Ixi, eu viro ele em qualquer lugar. Então, mas é isso. Valeu, Jô. Valeu. Muito obrigado que acompanhou até aqui. Ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. E tá aqui, sobre a revisão. Se você tem alguma dúvida ou tem quadriciclo, deixa aqui nos comentários. Fechou, pessoalzinho? Até o próximo vídeo. É nóis. Falou e fui.